Olá, irei contar a história do conto de Uns Braços, de Machado de Assis. Bom, na Rua da Lapa, em 1870, morava o solicitador Borges, um homem sem decoro que amava gritar. Casado com Dona Severina, uma bela dama de 27 anos, que estava constantemente com os braços nus. Ela é linda, né gente? Arrebatava o coração de qualquer um. Bom, lá também residia um garoto chamado Inácio, na verdade um jovem, mas bem tímido, de apenas 15 anos, que trabalhava para Borges como uma espécie de... faz tudo. Ele não era muito inteligente, mas compensava em beleza. Inácio também nutria uma paixão secreta pelos braços de Dona Severina, mas não ousava encará-las por muito tempo, sem ter coragem nem de olhar no rosto dela. Em uma determinada noite, Dona Severina se pôs a observar Inácio, reparando de maneira discreta que o mesmo ele encarava e depois corava. Então ela pensou, será possível que ele esteja apaixonado por mim? Severina passou a observar mais o garoto e chegou à terrível conclusão que tinha um adolescente, ainda uma criança, loucamente apaixonado por ela. Comovida pela situação, Dona Severina decidiu manter segredo e acabar com essa paixão, o tratando tão severamente quanto o marido. Todavia, ninguém é de ferro, né gente? Havia momentos em que sua determinação falhava, agindo como uma mãe e uma amiga. Já para Inácio, a vida estava péssima. Borges o acusava de ser preguiçoso, sendo a última coisa da lista de suas qualidades que poderia ser atribuída a ele. E ao mesmo tempo, a vontade de fugir era gigantesca. Sua única motivação para ficar naquela casa eram os três momentos do dia em que podia observar discretamente os braços de Dona Severina. Um certo dia, cansado das injustiças, resolveu descansar em uma rede e acabou dormindo. Dona Severina, que estava procurando para chamá-lo para comer, o encontrou dormindo na rede e pensou Poxa, ele fica muito mais bonito dormindo. Aproveitando o momento, Dona Severina se aproximou e deu um leve beijo em Inácio. Porém, ao perceber o que tinha feito, ficou envergonhada e fugiu. Naquele momento, Inácio teve um sonho maravilhoso, que estava sendo beijado por Dona Severina. Sem saber, coitado, o que realmente havia ocorrido. Acordou ainda com a sensação do beijo, mas o garoto acabou descartando o fato como apenas um sonho muito desejado. Entretanto, ao longo da semana, percebeu uma diferença no comportamento da amada. Estava mais fria e insensível. Além da bela dama também ter começado a cobrir seus braços com um chaleco. E como toda história de romance dura pouco, alguns dias depois do ocorrido, Borges avisou seu pai de que estava despedido. Mas ao invés de ter falado com raiva, falou com simpatia, o que era muito raro de acontecer. Deixando Inácio com o título de pessoa mais confusa do mundo. Pois não sabia o porquê de ter sido demitido e nem a razão da mudança no comportamento de Dona Severina. Só poderia imaginar que eles haviam descoberto sua paixão secreta. Por fim, Inácio nunca encontrou um amor que o fizesse superar sua paixão por Severina. Essa foi um pouco da história. Agradeço pela atenção e espero que tenham gostado. Até a próxima! Agradeço pela atenção e espero que tenham gostado.